A curiosidade do homem está presente desde o início dos tempos Mas existem mistérios que não podem ser resolvidos E muito menos citados Entretanto, você já se perguntou Por que o Scooby consegue falar? Mas o mistério hoje foi resolvido Graças a uma turma e um cachorro encherido Todo esse ciclo é tão divertido É tão bonito Mas uma pergunta tem me perseguido Vocês não acham essa situação bizarra Para Por que vocês acham que o Scooby fala? É verdade? Agora que a Velma falou Escube, meu filho Temos outro mistério nas mãos Para Para O que será que o Scooby fala? Onde eu tô? Mais uma vez você tá se lembrando de tudo Eu rasguei cada um deles pra poder reconstruir Gente, já pararam pra pensar porque eu descobri? De novo Turma, acho que temos outro mistério nas mãos A Velma descobriu alguma coisa De novo, de novo Lembrança horrorosa De novo, de novo Para de celebrar Todas as vezes distorce os seus corpos e depois receto de novo Todas as vezes refaço o cabelo, memórias e eu não vou pular Mas quanto mais eu receto menos tempo do essência que a turma tinha E hoje vocês são produtos defeitos de algo que já fomos um dia Todas as vezes vivo e revivo esse ciclo infinito Ninguém me ajuda E não dá pra escapar Porque o Scooby não me mata de uma vez Porque o Scooby ama dela E não dá pra escapar Que o Scooby não me mata de uma vez A pior forma possível A pior forma possível Recetar tudo de novo E fazer tudo no princípio Pra que passamos sorrir outra vez Não erro de hoje Tudo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Tudo bem Não erro de novo Não erro de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Ei, não te fugirão, estou sempre a estarei de olho e você não vai querer ir embora